Há quem lute no campo físico e há quem lute no campo espiritual. Você tem dez minutos para aprender a vencer este problema que você tem carregado? Você tem dez minutos, você que está aí já há um tempão esperando a hora de se livrar das doenças, das maldições que você tem carregado. Você tem dez minutos, você está aí acordado uma hora dessas, você está aí, sabe, carregando este problema há tanto tempo, dez minutos. Primeiro, preste atenção nessas pessoas que têm lutado no campo físico. Esperam, esperam e esse tempo de espera parece que nunca mais acaba. Preste atenção. Pacientes desmaiam na fila por atendimento em UPA, na Grande São Paulo. Pacientes sofrem com filas de espera em hospitais públicos. Mais de 5.700 pacientes esperam por cirurgia. Mulher morre em fila da regulação esperando cirurgia de apendicite. Todos os dias nos deparamos com essas notícias. A grande maioria da população no Brasil depende unicamente da saúde pública. A espera por um atendimento ou até mesmo para realizar uma cirurgia é longa. Com isso, o quadro se agrava ainda mais. Daniel perdeu praticamente todos os movimentos do corpo. Aos 17 anos, foi atingido por um tiro no pescoço. Ele depende de outras pessoas para realizar simples tarefas, como, por exemplo, beber água. Há três anos, o jovem aguarda em cima de uma cama, esperando ser chamado para uma cirurgia. Segundo a medicina, só assim aumentaria a chance de uma possível recuperação. Três anos de espera e ela sempre escutando uma coisa que tem que esperar, que está na fila, que tem muita gente mais frente. A pandemia traz tudo e o tempo vai passando. E meu filho vai crescendo, minha mãe vai envelhecendo. A mãe de Daniel, desesperada por ver o filho acamado, em consequência da demora na fila para a cirurgia, recorre, considerada por ela, uma última alternativa. Colocar a casa à venda e conseguir recursos para quitar a cirurgia. Tem que esperar, tem que esperar chamar ele. Só tem que esperar chamar. Só isso que eles falam. Ninguém me ajuda, ele precisa de um colchão. A gente mora nessa casa aqui, que não tem muito conforto para ele. Se a gente pelo menos conseguir se vender, eu já falo isso para o meu marido, eu não tenho vergonha de morar num barraco de madeira, porque de lá eu já vim. Se eu vendesse aqui para pagar uma cirurgia para o meu filho, o maior sonho é ver meu filho, pelo menos sentado. Enquanto algumas pessoas aguardam em casa por uma resposta, outras se concentram na porta dos hospitais com a esperança de serem atendidas. Tem gente que está passando mal, tem uma moça com um bebê novinho que estava passando mal. Todo mundo doente, tossindo aí dentro e eles, maior causa aí dentro, perderam até ficha de paciente. Estou aqui desde as nove com a minha avó, desde as nove, ela está aqui passando mal. Segundo dados divulgados pela OMS, somente em São Paulo, no ano de 2022, dez a cada cem paulistanos estavam na fila de espera da saúde. E cerca de um milhão e trezentos mil moradores da capital aguardavam por consultas, exames e cirurgias. Mas existe um lugar em que não existe fila de espera e o tratamento é totalmente gratuito. Essas pessoas alcançaram a cura através da fé. Você pode também se livrar desta fila de espera, alcançar a sua cura e deixar de gastar até mesmo o que não pode. Deixar de depender do sistema público de saúde. Para isso, você precisa trazer o seu corpo para o maior campo espiritual da Terra. O Corredor dos 70, terça-feira, às dez, quinze e vinte horas. Avenida Celso Garcia, 605 Brás, Templo de Salomão. Quanta luta da família que sofre ao ver o familiar. Nós vimos aqui mães sofrendo, os próprios pacientes sofrendo, mas lutando no campo, no campo físico. Eu vou te mostrar uma pessoa que ela era assim, é a Marília. Ela vivia desse jeito. A luta dela era como que você acompanhou. Até que ela assistiu como você está assistindo agora. E ela trouxe a luta junto com a família. Trouxe a luta para o campo espiritual. Hoje ela é outra pessoa. Louca, era para estar morta e estar curada. Isso é para você entender que tem jeito para o seu caso, tá? Não está tudo perdido, não. Ei, está perdido, não. Tem jeito. Mas o que você precisa fazer é lutar com Deus. Veja. Nome? Marília. Marília, antes de trazer o corpo para o campo espiritual. Como é que estava? Eu cheguei no corredor com a vida destruída, assim, de doença. O meu corpo foi tomado por muitas doenças. Entre elas, endometriose, com 12 focos. Cisto, nódulos, depressão, síndrome do pânico. Eu cheguei segurada pelo braço, pela minha mãe, na corrente. Porque eu não conseguia, não conseguia segurar o microfone. Eu tremia muito. A minha visão caía, que eu ficava sem enxergar nada. Eu cheguei um farrapo de gente, assim, total, desenganada pela medicina. Peraí. Então, desenganada pela medicina. Então, você já estava lutando contra essas doenças todas. Eu lutava no campo físico com médicos renomados. E só de neurologista, eu passei com sete neurologistas diferentes. Todos eles me diziam que não tinha jeito, que não tinha cura, que a minha vida nunca mais voltaria ao normal. Eu fiquei um ano e dois meses em cima de uma cama. Eu tinha hemorragia por trás e pela frente. Eu sangrava muito. Eu tinha dores, assim, absurdas de me jogar no chão, de falar que eu quero morrer mesmo. E dependendo de pessoas, que nesse processo, a minha mãe, a minha sogra, meu marido, que ficaram cuidando de mim. E Deus mudou a minha vida, assim, da água para o vinho. E eu até cheguei a passar por uma cirurgia, mas aí, nesse caso, já estava na corrente, já estava fazendo. E o médico falou, Marília, você sabe que a gente vai abrir a sua barriga porque o intestino está totalmente podre, né? Provavelmente é uma coisa maligna. E eu falei para ele, porque eu já estava buscando tudo, e falei, doutor, na hora que o senhor abrir, não vai ter mais nada no meu intestino. Aí ele deu uma risada, assim. Aí ele falou assim, então vamos fazer uma tomografia, alguma coisa antes, para depois ver, para passar pela cirurgia. Aí foi para a cirurgia. Eu tinha 12 focos, 12 podres, assim, praticamente. Ele falou que tocava os instrumentos nos meus órgãos e derretia. Ele nem chegava a mexer, a tirar. Derretia, a doença sumia. Meu órgão, tipo, começou a meio que se retorcer um pouquinho e descer um nódulo, que possivelmente seria uma coisa maligna. E, assim, foi uma coisa sem explicação. Sobrenatural. Sobrenatural, porque eu fui para o hospital na quarta, na quinta-feira eu já estava em casa. Como é que você está agora? Depois tudo mudou. Não tem depressão, não tem síndrome do pânico, não tem vontade de morrer, não tem endometriose, não tem sangramento, não tem loucura. Porque a minha mente me bocoitava. Tipo, eu ia nos oftalmologistas, nos médicos, e não tinha nada na minha visão. Não tem nada, mas eu não conseguia enxergar. De repente, estava assim, conversando, caía. Eu não estou enxergando, eu não estou enxergando. Eu ficava desesperada. E cheguei na corrente, buscando, usando a fé, aprendendo. Obedecendo. Eu fui mesmo, falei, é a minha última porta. Porque se não for, eu vou morrer mesmo, porque eu estava desenganada. E para o médico, para as pessoas que me viram, ninguém acredita. Porque foi cruel, pastor. Foi um filme de terror. Foi muito difícil a minha situação. Acabou. E o maior de todos os presentes, de todos, de toda a cura, foi a cura da minha alma, que eu recebi o Espírito Santo nesse processo. E daí para frente, tudo mudou. A minha vida é totalmente diferente. Tudo mudou, da água para o vinho. Não tem explicação em todos os sentidos. Olha aqui, gente. Chega aqui. Louca. Maluca. Depressiva. Podre. Desculpa, não estou... Não, mas é verdade. Cega. Hoje está aqui, perfeita. Porque a mão de Deus, aonde toca, muda tudo. Que Deus te ilumine cada vez mais. Olha que luta, hein? Que luta. Essa mulher viveu, a mãe dela, sete neurologistas. Desenganada. É louca. Agora você vê ela falando, uma linha de raciocínio perfeita. A mulher está curada, curada. E isso é para você entender que, quando se tem uma ação espiritual, não adianta apenas lutar no campo físico. O que você tem que fazer? Você deve se programar e hoje estar em um dos horários. Nós temos três horários. Nós temos dez da manhã, três horas da tarde e oito horas da noite. O que é, Aldo? O maior campo espiritual do mundo, que é o Corredor dos 70. Que foi depois de ter lutado tanto a Marília e a mãe dela, elas então trouxeram a luta para o campo espiritual. Se tiver as imagens, por favor, pode colocar. Então, elas trouxeram para o campo espiritual. É aqui, ó. Esse aqui é o maior campo espiritual do planeta. Eita, são 70 pessoas que têm uma autoridade espiritual. Quando uma pessoa, o caso dela é complexo, o que se faz? Normalmente, faz uma junta médica. Os médicos se reúnem para ver como que vai fazer, que tipo de tratamento, que tipo de procedimento com aquele paciente. Junta médica de gente que tem, junta-se, experiência, estudo, enfim. Aqui não. Aqui não é a junta de gente que aprendeu na escola ou com livros. Mas sim pessoas que... É uma junta espiritual. Pessoas que adquiriram a capacidade no altar, conseguiram a capacidade com Deus. Tem uma autoridade. Foi aonde as pessoas que mostramos aqui, elas trouxeram o corpo. Se você diz assim, eu quero sair dessa fila de espera. Você não tem nada a perder. Nada. Você só tem a ganhar. Eu não estou chamando você para trocar de igreja. Ou para ter uma igreja. Eu não estou chamando você para trocar de religião ou ter uma religião. Mas eu estou chamando você para que você traga o seu corpo para ser trocado pelo Todo-Poderoso. Nós vamos ter hoje uma terça-feira especial. A terça-feira da luta com Deus. Para aqueles que lutaram tanto com os homens, com os médicos, com os recursos e não prevaleceram. Então vai trazer essa luta para Deus. Eu duvido, duvido que essa situação não venha a mudar. Celso Garcia, 605, no bairro do Brás. Templo de Salomão. Uma casa de oração para todas as pessoas, para todos os povos. Que Deus ilumine você, tá? Muita luz. E se prepare. Porque a melhor parte da sua vida você não viveu. A melhor parte da sua vida você vai viver. Quando o seu corpo no campo espiritual você trouxer. Até lá.